Oi gente, mais um super vídeo no ar, tudo bem com vocês? Eu sou o Cigano Igor O nosso tema de hoje é Você vai ouvir isso da boca de alguém? Vem proposta por aí Vamos saber o que você vai ouvir e da boca de quem você vai ouvir Lembrando a vocês que uma leitura intuitiva, generalizada Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Por isso que eu oferto para vocês uma promoção Onde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico Meu WhatsApp é o 2198-655-6776 É o único canal que responde no mesmo dia De 9 horas, 17 horas, de segunda a sexta, tá pessoal? Resposta é essa por gravação de áudio ou gravação de vídeo Pelo WhatsApp, ok? É o WhatsApp também mais conhecido aí Do YouTube, que é o 2198-655-6776 Quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Muita gente já participou do nosso trabalho Já fez o nosso trabalho E já tiveram seus objetivos alcançados aí Isso é muito gratificante Pessoal, meu site é o ciganoigor.com.br Lá você encontra dicas de simpatia Orações, tá? E banhos Testados e aprovados E é de graça Então corre lá Ciganoigor.com.br Vale muito a pena também No mais é isso Vamos dar início a nossa tiragem Primeiro eu vou ler pra quem Já teve relacionamento sério com essa pessoa Já foi casado ou casada Ou já morou junto Já foi noivo ou noiva Depois eu vou ler pra quem quer novo amor, tá bom? Começamos com o cristal amarelo Opção número 1 O cristal número 2 é o cristal vermelho Opção número 3 é o cristal verde Escolha uma das 3 opções Caso não tenha feito a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir Pro vídeo não ficar tão extenso Pra você que escolheu o cristal da cor amarela Vamos ver aqui Qual vai ser essa proposta dessa pessoa Por quê? Porque você vai ouvir isso que eu vou te falar Da boca de alguém, tá? Deixa eu chegar pra cá Vamos ver o que que essa pessoa vai te falar Essa pessoa aqui Que vai te fazer uma proposta, pessoal Pronto Bom, vamos dar início aqui Eu vou mostrando as cartas pra vocês, tá? Primeira opção do cristal amarelo Pra você que já foi casado ou casado com essa pessoa E você vai ouvir isso da boca dessa pessoa, tá bom? Oito de espadas Oito de espadas fala que você vai ouvir da boca dessa pessoa aqui Que ele ou ela hoje está triste, não está nada bem A uma pessoa que esse distanciamento está afetando demais Essa pessoa não vive uma boa situação longe de você Parou pra refletir Sentiu a sua falta Sentiu aí realmente o distanciamento Essa pessoa entende Que esse distanciamento está trazendo tristeza pra vida dele Ou pra vida dela E essa pessoa tem a pretensão, tá? De tentar acabar com esse afastamento Você vai ouvir da boca dessa pessoa Um pedido de perdão Um pedido de desculpa Essa pessoa não vive uma boa situação Cavaleiro de ouro Cavaleiro de ouro Cavaleiro de ouro nos fala pra gente Que essa pessoa aqui hoje Esse ser humano está muito certo, tá? De certo ou certa, tá, pessoal? De tentar o reviravolta nessa situação Qual seria esse reviravolta? Pra vocês que não estão tendo contato com essa pessoa Esse ser humano vai se mexer a ponto de acabar com esse distanciamento, né, gente? Essa pessoa não vive uma boa situação Porque está com saudade, está sentindo a sua falta E essa pessoa vai procurar trazer uma forma de ter a mudança dessa situação Essa pessoa, pra muitas situações Está demorando muito a ser resolvida, né? Pra muitos de vocês a demora já passa muito tempo Já é uma demora de anos ou meses Tem gente aqui que não demora Não está demorando tanto, porém Parece uma eternidade Mas essa pessoa é um ser humano que hoje Já está planejando em agir, tá? Muito porque não vive uma boa situação Está cheio de paixão, está cheio de amor Tem receio de te perder de vez Tem medo de perder o seu amor É uma pessoa que vibra muito essa energia De uma possível aproximação A carta da temperança O que a carta da temperança quer dizer pra gente? Esse ser humano não vive uma boa situação hoje Muito porque descobriu realmente o que sente por você Por isso essa pessoa vai buscar uma reconciliação Tentando ter pelo menos uma amizade da sua parte A carta da temperança fala de amizade Fala de carinho e atenção Esse ser humano tem como objetivo Ofertar pra você carinho Ofertar pra você atenção Essa pessoa quer demonstrar pra você Que quer renovar a energia E quer equilibrar uma harmonia entre vocês Para uma possível reconciliação Relacionamento Essa pessoa tem amor por você Sabe que precisa dar o primeiro passo E pretende agir Esse ser humano quer ter um início com você A carta do mago fala de início De reinícios também Então essa pessoa tem como objetivo Buscar reconciliação E vai te falar isso Olhando nos seus olhos Você vai ouvir a boca dessa pessoa Que essa pessoa quer voltar pra sua vida Coisa que você dava como incerto Ou até mesmo como terminada totalmente Essa pessoa vai querer um novo caminho com você Essa pessoa está tendo muita consciência Do que quer e o que deseja Muitos porque tem gente aí Que fez magia também Fez simpatia ou orações E essa pessoa se estiver com alguém Está terminando, tá? Ou pra você que sabe Que essa pessoa não tem ninguém Esse ser humano está terminando com alguém Pra voltar pros seus caminhos A carta da imperatriz fala pra gente Que essa pessoa aqui Esse ser humano O sentimento dele ou dela por você Não acabou Pelo contrário Vem crescendo, tá? À medida que essa pessoa sente saudade de você Sente a sua falta O sentimento dele ou dela cresce Por isso essa pessoa está querendo sim Se comunicar com você E trazer algum tipo de abundância pra sua vida Essa pessoa quer regressar para os seus caminhos E o 10 de espadas fala Que mesmo que ele ou ela tenha que terminar com alguém Vai fazer isso buscando aí Esse regresso pros seus caminhos Ou seja, pra você que tem relacionamento Que essa pessoa já teve, aliás Essa pessoa aqui está com uma energia muito forte De uma aproximação, tá? Na sua direção Energia da mesa hoje é da mãe ou sua? Eu não falei Coloque aí três vezes o número cinco A palavra ativar Pra você que acredita E quer que essa pessoa volte pra sua vida, tá? Agora eu vou ler pra você Que está buscando um novo amor Já conhece essa pessoa Ou está conhecendo, tá? Esse ser humano que você está conhecendo É uma pessoa Que vai te ofertar amor sim Vai querer Levar essa relação adiante Vai querer iniciar Essa relação com você Oferecendo estabilidade Se você achava que essa pessoa Estava meio quieta Ou quieto demais É por pouco tempo Essa pessoa vai se mexer Ofertando pra você aí Sentimentos Demonstrando que quer ficar com você E acabando realmente Com o distanciamento Ou com a frieza Pra muitos de vocês Essa pessoa estava sendo um pouco fria Ou frio Parecia que não queria nada com você Não Essa pessoa quer um relacionamento Essa amizade Vai gerar frutos, tá? Vocês vão iniciar um relacionamento sim Com essa pessoa É início da sua vida amorosa Ao lado desse ser humano Que você está conhecendo Ou que você já conhece Tem caminhos pra vocês A espiritualidade fala Que é um caminho bom Que vale a pena você investir E vai te trazer muito frutos Você de novo Iniciando o relacionamento E terminando o ciclo de tristeza E de angústia na sua vida Falo pra você Esse ser humano aqui Vai trazer abundância Na sua vida É uma pessoa que te vê Muito sensual Gosta de estar com você E essa pessoa aqui Tem como realização pessoal Ter esse envolvimento com você Fique tranquilo Fica tranquila Chegou o momento De você acabar com as suas tristezas E viver um relacionamento Amoroso Em pleno vapor Com essa pessoa Se você gostou Coloque três vezes O número sete A palavra ativar Ative a energia da mãe Ochu na sua vida Deixe-me ver aqui As possíveis seis letras Do número Sobre o nome Sobre o nome Apelido dessa pessoa Coloque três vezes O número cinco Tá pessoal Não é o número sete não Coloque três vezes O número cinco E a palavra ativar Primeira letra Do nome Sobre o nome O apelido desse ser humano Aí tá Que vai Que você vai ouvir Da boca dele Ou dela Um pedido de desculpa Se a pessoa Vem até você Demonstrando amor Demonstrando carinho Você vai ouvir Isso na boca Dessa pessoa Tá bom Vamos ver aqui Primeira letra A letra Y Segunda letra A letra T Terceira letra Temos a letra Z Quarta letra A letra U Quinta letra A letra R E a sexta letra A letra O Lembrando que você Que teve relacionamento Com essa pessoa Você vai ouvir Um pedido de desculpa Você que quer um novo amor Você vai ouvir Da boca dessa pessoa Que essa pessoa Quer ter um relacionamento Com você Então Já vai agradecendo A mãe Oxô A deusa do amor Pela mensagem Que ela trouxe Pra você Eu sou o cigano Igor Participe da minha promoção Onde eu respondo Cinco perguntinhas Por um valor simbólico Meu whatsapp É o 2198 655 6776 É o único canal Que responde No mesmo dia De 9 horas 17 horas Tá Fazemos e desfazemos Também qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Compartilhe esse vídeo Se inscreva Em nosso canal E deixe o seu like Que é uma forma Que você nos ajuda Também E é muito gratificante Tá bom? Vamos lá Pra você Que já teve Relacionamento sério Com essa pessoa Já foi casado Ou casado Ou já morou junto Você vai ouvir Isso da boca Dessa pessoa E eu Cigano Igor Vou te revelar Aqui tudinho Quem tá gostando Do canal aí Coloque nos comentários Por favor Eu amo Esse tarô aqui Gente Bom Vamos lá Pra você Presta atenção Que já foi Casado Ou casado Já teve relacionamento Sério Com essa pessoa Tá Você vai ouvir Isso da boca Desse ser humano O que Igor Que eu vou ouvir Fala pra mim Cigano O que eu vou ouvir Da boca dessa pessoa Você vai ouvir Que essa pessoa Não te esquece Tem apego por você Você vai ouvir Da boca dessa pessoa Um pedido de desculpa Também Essa pessoa Vai te procurar Com desejo Com vontade Com muita ambição Essa pessoa Está com muita paixão E muita atração Sexual por você Esse ser humano Aqui também Está sentindo Muito ciúme De você Viu alguma coisa Ou ficou sabendo De alguma coisa Que mexeu Com a cabeça Dessa pessoa Essa pessoa Aqui eu posso Garantir pra você Vai demonstrar Paixão Vai demonstrar Alegria Vai demonstrar Que não te esqueceu Por quê? Como essa pessoa Vai demonstrar isso? Vai ter contato Entre vocês Tá? Pra você Que não está tendo Notícia Desse ser humano É por muito pouco tempo Essa pessoa Vai te mandar Algum tipo de mensagem Ofertando Uma comunicação 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 Essa Que vem Com conversas Que vai te trazer Bastante alegria Bastante fluidez Veja essa pessoa Falando do que quer Falando do que deseja Uma pessoa Te escutando Também Bastante Isso que é o mais legal Você conseguiu Entrar na mente Dessa pessoa Tá? Por mais que vocês Possam estar Até sem se falar Algumas pessoas Essa pessoa Tá vibrando Uma energia Muito forte Sua Essa pessoa Tá sentindo Muita saudade Muita falta Por isso que vai Ver essa comunicação E a carta do diabo Fala de muito desejo Que essa pessoa Tá tendo por você Essa pessoa Vem desejando Vem sonhando Ter momentos com você E esse ser humano Vai se movimentar Vai se comunicar Com você Buscando ter Uma conversa Conversa Essa De esclarecimento Conversa Essa Para resoluções De afastamento De bloqueio De separações Cada caso É um caso Mas o fato É que essa conversa Que essa pessoa Vai te chamar Para ter É uma conversa Muito esclarecedora Tá? Essa pessoa Vai falar O que sente Vai falar O que deseja Vai tirar Algumas dúvidas Que você tem Vai se aproximar De você Evitando brigar Evitando brigas Evitando discussões Vai te dar Determinadas razões Por algumas coisas Tá? E falo Para você É uma pessoa Que vai agir Totalmente diferente Daquela pessoa Que você conhecia Tá? Eu vejo Essa pessoa Com mais segurança Com mais certeza Do que quer É um ser humano Com mais controle Não é aquela pessoa Descontrolada Que você conhecia Então essa pessoa Chega até você Trazendo essa comunicação Ofertando essa comunicação E ofertando também Desejos E possíveis declarações Também Tá? É um ser humano Que É Hoje Hoje Pensa em você Com uma energia De carinho De estabilidade Uma energia De amor Uma energia De De muita paixão Eu vejo aqui Na sua vida Sinceramente Uma justiça Sendo feita Tá gente? Eu vejo você Depois de muito esforço Você obtendo Uma justiça Justiça essa Que você vai ouvir Da boca desse ser humano Ele te dando razão Ou ela te dando razão Em determinadas situações E isso vai te trazer Um equilíbrio Muito grande Até porque O relacionamento De vocês É um relacionamento Cármico Tá? É um relacionamento Onde É Vocês Parece que já se conhecia De outras vidas Por isso que vocês Não conseguem se desligar Por isso que vocês Têm essa sintonia Tão grande Entendeu? Eu vejo esse ser humano Falando com você Coisas que realmente Ele está sentindo E com isso Você conseguindo Obter uma grande felicidade Através dessa pessoa Presta atenção A espiritualidade Falando que a justiça Vai ser feita Na sua vida O 10 de ouros Falo pra você O 10 de ouros Traz uma concretização Familiar Pra você Ou seja Chance De uma reconciliação Com o amor A sua vida Com a pessoa Com a pessoa Com a pessoa que você Quer que seja O amor A sua vida Se vocês tiveram Uma família Essa família Vai ser recuperada Se vocês não tiveram Uma família Vocês faziam planos Os planos familiares Vão ser recuperados Eu vejo a espiritualidade Vou ler pra você Que quer um novo amor Quer um relacionamento Com alguém Que você já conhece Ou com alguém Que você está conhecendo A carta do diabo Fala que essa pessoa Está te desejando muito Sexualmente Intimamente Essa pessoa Está te olhando Realmente Com muito desejo Essa pessoa Vem em você Uma grande oportunidade De iniciar uma relação Relação essa Que pode ser de namoro Relação que pode ser De amizade Colorida Cada caso É um caso Mas essa pessoa Quer iniciar Alguma coisa com você E isso fará Tá gente Essa pessoa Vai arriscar Eu vejo esse ser humano Querendo te agradar Demonstrando paixão Demonstrando alegria De estar com você Te fazendo convite Eu vejo vocês saindo Conversando bastante Vocês se abrindo Um pro outro Sem cobrança E isso vai acabar fazendo Com que essa pessoa Se apaixone por você Assim como você Vai se apaixonar Por ele ou por ela Aí eu vejo Uma transição De um relacionamento Acontecendo Naturalmente Quando você Menos perceber Você vai estar Em uma relação Com essa pessoa Tá Eu vejo aqui Uma grande Harmonia Entre vocês Eu vejo uma ligação Parece até que vocês Se conhecem Há muito tempo Entendeu E não é o caso Pra muita gente Muita gente Tá conhecendo Essa pessoa agora Mas fato é Que essa pessoa Vai te completar Totalmente O que era Uma apenas Uma ficada Um Um momento Vai virar Família Família Vai virar Um amor Um relacionamento Tem gente Que vai casar Morar junto Ficar noivo Entendeu Ou noiva Cada caso É um caso Mas fato é Que a espiritualidade Tá trazendo pra você A mensagem Que a sua vida amorosa Vai ter um reviravolta Muito grande Tá Todas as desigualdades Com você Primeira letra Temos a letra F Segunda letra Temos a letra E Terceira letra Temos um letra A Quarta letra Temos a letra Quinta letra Quinta letra A letra J Do nome Do sobrenome Ou do apelido E a sexta letrinha Temos a letra H Se você gostou Coloque três vezes O número cinco A palavra ativar Ative a energia Da mãe Oxum Na sua vida Compartilhe esse vídeo Para que chegue A mais pessoas Tem muita gente Que precisa De uma ajuda De auxílio Por isso Eu gravo esses vídeos Lembrando a vocês Que eu sou o Cigano Igor Tem uma promoção De eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico Meu WhatsApp É o 2198 655 6776 É o único canal Que responde No mesmo dia De nove horas Dezessete horas Resposta por Gravação de áudio Gravação de vídeo Pelo WhatsApp E fazemos E desfazemos Qualquer tipo De trabalhos espirituais Principalmente Na área amorosa Para você Que escolheu O Cristal Verde Você vai ouvir isso Da boca De alguém Eu vou revelar Para você O que você vai ouvir De quem você vai ouvir Tá bom? Lembrando a vocês Que primeiro Eu vou fazer leitura Para você Que já teve Relacionamento sério Com essa pessoa Já foi casado Ou casada Já morou junto Já foi noiva Já foi noiva Tá bom? Para você Que escolheu O Cristal Verde Vamos dar início A nossa tiragem Coloque três vezes O número cinco E a palavra ativar Começamos aqui Com dez de ovos Dez de ovos Fala Que você vai ouvir Da boca dessa pessoa Que você teve relacionamento Que esse ser humano Quer uma segunda chance Com você Quer uma oportunidade De ter uma reconciliação Essa pessoa Acredita muito Que vocês ainda Possam resgatar O que vocês viveram O relacionamento Que vocês tinham Esse ser humano Esse ser humano Hoje Entende que Pode te dar Uma estrutura familiar Que você Tanto queria Haverá reconciliação sim Se esse fosse o objetivo A espiritualidade Te avisa Te avisa isso Vocês vão sim Dar um ponto final No ciclo De afastamento Que vocês estavam tendo Falo pra vocês Através do cinco De espadas Cinco de espadas Fala Que essa pessoa Vai dar o braço A torcer Porque tem muito medo De ter te perdido Ou de te perder Por isso que essa pessoa Vai te dar uma vitória Por rendição O que seria Essa vitória Por rendição Esse ser humano Vai dar o braço A torcer Te dando razões Em determinadas situações Isso vai te agradar Você vai ver Que realmente Ele ou ela Está melhorando Porque essa pessoa Não ouvia nada Não aceitava nada De ninguém Então eu vejo Um sacrifício Saindo da vida De vocês E vocês tendo sim Uma reconciliação saudável Logicamente Pra quem quer A carta do julgamento A carta do julgamento Fala pra gente Que esse ser humano Em relação a você É uma pessoa Que fez uma reavaliação Do relacionamento Que vocês tinham Pensou em tudo Que vocês viveram Pensou em tudo Que aconteceu Depois dessa reavaliação Essa pessoa entende Que não vale a pena Ficar longe de você Por isso que essa pessoa Tem o intuito De agir com objetividade Para realmente conseguir Esse relacionamento De volta Por que? A relação de vocês É kármica Tá gente? Querendo ou não Vocês tem que equilibrar As coisas Se vocês quiserem Vem ficar juntos Essa pessoa tem um sentimento Grande por você E deseja ter um novo Ciclo com você Porque não consegue Te esquecer Assim como você também Não larga Essa energia Dessa pessoa O dois de espadas Fala que esse ser humano Aqui hoje Vai agir Para buscar um equilíbrio Para a situação De vocês Essa pessoa Está aberta Ou aberto A ouvir A conversar Para tentar Esclarecer as coisas E ter um acerto Tá bom? Essa pessoa Não vai mais negar Os sentimentos Que tem por você O rei de paus Fala que esse ser humano Aqui É uma pessoa Que está tomando Força Coragem Para tomar Iniciativa Iniciativa Essa Que se remete A te procurar A se aproximar De você A tentar viver Esse amor Que ele ou ela Tem como objetivo Essa pessoa Tem muita ambição De voltar Para a sua vida Viva uma energia De amor Viva uma energia De aproximação Essa pessoa Gosta de você E vai lutar Para poder Ficar ao seu lado Era uma pessoa Que se achava Mais do que é Essa pessoa Que tinha Uma mania De grandeza Tinha uma mania Que ele Era o dono Do mundo Ou ela Era a dona Do mundo Essa pessoa Mudou Se modificou Ao ser humano Que hoje Já está Mais razão É uma pessoa Que continua Tendo ciúmes De você Vai passar Por cima Do orgulho Por amor Que tem a você E vai querer Sim essa reconciliação Essa pessoa Que buscou Orientação Por isso Que está com a mente Mais aberta Buscou sabedoria Ouviu alguém Com sabedoria E deu uma opinião Que realmente Essa pessoa aceitou E está decidida Ou decidida A mudar de vida E tem como ambição Uma das propostas Que essa pessoa Tem para mudar de vida É lutar pelo amor Que ele ou ela Tem por você ainda E a rainha De espadas É muito clara Quando fala para a gente Que esse ser humano Que é um sentido novo Na vida Só que o sentido novo É com você Que é a pessoa Que ele ou ela Tem conexão Essa pessoa Que volta para a sua vida Se assim você permitir É o que a mãe Oxum Manda te dizer Se agora Vou ler para você Que está querendo Um novo amor Ou já conhece Essa pessoa Mas também Quer um novo amor Quer que essa pessoa Vire seu novo amor Ou quer que essa pessoa Que você fica Vire seu novo amor Você vai ouvir isso Da boca dessa pessoa O 10 de ouro O 10 de ouro fala Que você vai ouvir Da boca dessa pessoa Que essa pessoa Quer ter uma estabilidade Com você E quer ter uma chance Para ser o seu novo amor Essa pessoa Vai te pedir uma chance Para iniciar um relacionamento Com você É o ser humano Que vai agir Com responsabilidade E vai concretizar Sonhos e desejos Que você tem Essa pessoa Sabe que não vai ser Nada fácil Mas vai lutar Para poder conquistar você O medo de te perder Vai fazer com que essa pessoa Haja com mais rapidez Essa pessoa reavaliou A situação de vocês E vai agir com objetividade Te oferecendo um relacionamento Se você vai aceitar ou não É uma outra situação Mas essa pessoa Vai buscar um equilíbrio Dessa situação Vai demonstrar interesse Com você Vai demonstrar Que quer ficar com você E vejo isso Mexendo muito Com o ser emocional É um ser humano Que está disposto Ou disposta A entrar na sua vida De vez para ficar Vai demonstrar desejo Vai demonstrar amor Vai demonstrar carinho Vem convite aí Para vocês saírem Vai ser uma saída boa Vai ser uma saída Que vai trazer Bastante Envolvimento Entre vocês Vai trazer uma energia boa Energia essa Que vai mexer muito Com você Você vai sentir Que você já conhecia Essa pessoa Ou você vai sentir Que você já viveu Aquela situação Você vai ter um Deja vu Naquele momento E isso vai te trazer Essa lembrança Que eu estou te relatando Aqui Essa pessoa Tem a mania De cuidar Então quando essa pessoa Iniciar um relacionamento Com você Ele ou ela Vai querer cuidar De você Vai querer te proteger Vai querer materializar Seus objetivos E seu desejo Seja ele homem Ou seja ela mulher Esse ser humano Aqui É uma pessoa Que quer um sentido novo Na vida dele Ou na vida dela E está com muita confiança Que você pode ser A pessoa Que vai trazer Um novo rumo Um novo futuro Para a vida dele E para a vida dela Que bonito né pessoal Se você gostou Coloque três vezes O número cinco A palavra ativar Ative a energia Da mãe Oxum Na sua vida Vou revelar As possíveis seis letras Do nome Do som Do nome Ou do apelido Dessa pessoa Tá Traz para cá A energia dele Traz para cá A energia dela Primeira letra Dessa pessoa Temos a letra P Segunda letra Temos uma letra D A terceira letra Temos a letra N Quarta letra Letra L Quinta letra Temos uma letra C E a sexta E a última letra Uma letra S Do nome Sobrenome Do apelido Dessa pessoa É um prazer Estar aqui Todos os dias Com vocês Trazendo vídeos Trazendo Força espiritual Trazendo Positividade No meu canal Eu ensino Para você que é novo Ou nova no canal Presta atenção Eu ensino aqui Que Para você atingir Seus objetivos Seja ele qual for Você tem que acreditar Você tem que emanar Uma energia para o universo De positividade Quanto mais positivo Você for E acreditar Você vai alcançar Seu objetivo É certo Entenda uma vez Por todas O universo Não dá nada Para quem Ficar pedindo Para quem Vibra Precisar Ah eu quero Isso Eu quero aquilo Quem quer Não tem nada O universo Só dá Para quem Acredita Que já tem Entendeu Eu sou o cigano Um beijo No coração De todos Que todo povo cigano Traga saúde Prosperidade E amor Para que dias melhores Venham na sua vida Na minha vida Na vida de todas as pessoas Que vão ser tocadas Por esse vídeo Um beijo 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 Um beijo